Agora no programa, uma empresa que nasceu da necessidade de oferecer melhores serviços em saúde para Jundiaí região. Essa é a proposta da Concard Saúde Inteligente. Saúde não é brincadeira e ficar na mão na hora que você precisa pode ser muito estressante. E foi exatamente por isso que seu Aderbal Moraes criou o sistema Concard Saúde Inteligente. A Concard foi fundada em 1991, pelo Aderbal Moraes, meu pai, e por algumas dificuldades que ele teve na época. Ele tinha um plano de saúde bem conceituado na época e dificuldades com atendimento. E ele acabou desenvolvendo esse conceito da Concard. A Concard funciona de forma eficiente. São credenciados médicos de diversas especialidades com vasta experiência, além dos melhores laboratórios para exames. O objetivo é proporcionar ao cliente atendimento de qualidade na hora que você mais precisa. Qual que é o conceito da Concard? Viabilizar o acesso à saúde de qualidade com especialistas, atendimento em consultório particular, por um valor mais acessível do que o atendimento particular. E para quem não tem condição de pagar um plano de saúde ou manter um plano de saúde, que hoje em dia a gente sabe que é muito caro. A empresa atua com duas frentes. O primeiro, para quem deseja eficiência e qualidade. E o segundo, para quem deseja, além disso, algo a mais. No Concard, a pessoa tem acesso a parte de consultas, exames e pronto atendimento. E no Plus, a gente conta com o seguro de vida. Então, além de todos os benefícios da parte do Concard, que é exames e consultas, nós contamos também com o seguro de vida, uma orientação médica por telefone 24 horas, que a pessoa pode ligar através de um 0800 de qualquer lugar do país. As diferenças de valores são expressivas. Olha só as médias que Felipe cita como exemplo. Hoje, a média das consultas particulares em Jundiaí e região estão variando de 300 a 400 reais. Pela Concard, essas consultas vão estar variando de 100 a 150. Então, você pode ver que com uma consulta que você fez, a economia que você teve, você já praticamente pagou o custo para você adquirir o convênio da Concard. Além das consultas, nós temos exames também. Toda a parte de exames laboratoriais, imagem, diagnóstico. Para você ter uma ideia, um hemograma hoje que está na faixa de 45 reais em média particular. Pela Concard, você vai pagar 6,60. Ouvir essas médias sabendo que não há carência e que o atendimento será realizado por profissionais qualificados já é um grande atrativo. Só que tem mais. Aqui, há uma equipe preparada para dar total suporte ao paciente. A Concard atende Jundiaí e região e já tem planos de expansão. Nós já estamos há 28 anos. Vamos completar 29 anos de fundação aqui atuando em Jundiaí e região. E nós temos um projeto agora para estar indo para o interior do estado de São Paulo e também para a Baixada Santista.